Quem sabe faz ao vivo? Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar e se eu te contar que ela tem muito mais a ver com o seu negócio digital do que você imagina. Hoje no Hotmart Tips eu vou explicar um pouco sobre os webinários e como que eles podem te ajudar na sua estratégia, seja como produtor ou afiliado. Os webinários são transmissões ao vivo, onde você consegue, através de um vídeo, conversar com sua audiência, tirando dúvidas, engajando e até vendendo. Eles funcionam em diversos pontos da sua estratégia, indo desde o engajamento do produto até propriamente a venda dele. É muito comum, por exemplo, que produtores durante o lançamento façam webinários. E é muito comum também que afiliados, para dar um up nas vendas, convidem os produtores para entrevistas online, onde eles no final vendem o produto. Tudo depende da forma que você vai trabalhar, mas pelo que nós vemos no mercado, os webinários são uma das ferramentas mais versáteis na hora de vender. E se você nunca fez uma transmissão ao vivo na vida, eu vou te explicar três pontos essenciais para que o seu webinário seja um sucesso. Vamos lá? O primeiro ponto que a gente aprendeu é que você tem que ter o roteiro. Por mais que você entenda muito sobre o assunto, por mais que você domine o que você vai falar durante a sua transmissão, é fundamental você ter um roteiro. E como eu disse, uma transmissão online, você está sujeito a diversas coisas. A interação do público, a problemas de transmissão, a dúvidas. E quando você faz um roteiro previamente, você consegue ter um maior controle sobre os entrevistos. Você consegue mensurar se o seu webinário está muito longo, se está muito curto, se está de fato entregando algum valor, e se ele está atingindo o objetivo final que você determinou, seja simplesmente o engajamento ou a venda. Quando você faz um roteiro do que você vai falar, o que você tem que mostrar, quais são os pontos importantes que você tem que frisar, você fica muito mais seguro na hora de falar ao vivo. E até a sua audiência entende isso, porque ela percebe que você está mais firme na hora de falar, ela entende que você sabe aonde você quer chegar, então ela deposita mais confiança e credibilidade na sua transmissão. O segundo cuidado que você tem que ter na hora de fazer o seu webinário, é testar, mas é testar muito. E quando eu falo testar, não é testar no dia do webinário, porque provavelmente você vai ficar muito cansado no final de cada transmissão. Teste uma semana antes, dois dias antes, teste o quanto que você puder. E nesse teste você vai validar se o seu roteiro está ok, se a sua transmissão da internet comporta o seu webinário, se os pontos que você está frisando fazem sentido para a sua audiência, então você consegue ter um panorama geral de tudo através desses testes. E uma dica, nunca faça o webinário sozinho. Tem alguém do seu lado, tem alguém atrás das câmeras, tem alguém para monitorar os comentários. Você ter uma equipe de duas a três pessoas, é fundamental que você não fique nervoso caso tenha algum imprevisto, que você tenha um apoio, um apoio que vai te ajudar a fazer o seu webinário um sucesso. E a terceira dica é, saiba lidar com imprevistos. Se você já tem um roteiro, se você já testou, você pode ficar seguro que o seu webinário vai ser um sucesso. Mas como eu disse, é uma transmissão ao vivo e você está sujeito a imprevistos. Então você tem que ficar calmo. O webinário é uma situação que as pessoas geralmente ficam frio na barriga, porque, afinal de contas, você está falando ao vivo para a sua audiência, mas isso é normal. Então se prepare que se acontecer alguma coisa de errado, você vai ter um e-mail de step, você vai avisar a sua audiência que tenha uma eficiência, você vai testar o áudio, vai testar a imagem. Então é super comum, caso a transmissão caia, não fique desesperado. Essas coisas acontecem e o segredo é você ter jogo de cintura na hora de reverter. E aqui no Hotmart a gente faz quase mensalmente webinários para o pessoal que estuda no Hotmart Academy. Caso você não esteja ainda inscrito, acesse hotmart.com.academy e você vai ter acesso aos nossos webinários. e a gente tem toda uma equipe que nos ajuda. Mas se você não tiver isso, não é desculpa para você não fazer o seu webinário. Pelo contrário, a maioria dos produtores e afiliados usam recursos da sua própria casa para fazer a transmissão. Usam apenas no computador. Os únicos cuidados que você tem que ter é com a qualidade da sua internet, com a iluminação e se o local é silencioso. Você testando isso, eu tenho certeza que a sua audiência vai adorar ter esse momento de interação com você. Então é isso. Um grande abraço e até mais. Duvido essa palavra, essa frase. São transmissões. Por quê? Por quê? Nossa, ficou péssimo isso.